Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele vem o sim, o amém, somente dele e mais ninguém A Deus seja um louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Ele vem o sim, o amém, somente dele e mais ninguém A Deus seja um louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Não o adoro pelo que Ele faz Eu o adoro pelo que Ele é Ajo que eu ver Sempre ser da Deus Não o adoro pelo que Ele faz Eu o adoro pelo que Ele quer Ajo que eu ver, sempre será Deus Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Deus é 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 Deus